Música 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 Tôrpô, dê-cô, chuká, pôr-tele, meu amma, oh, amarei amma Chuká, anujú, jimé, môr-tele, 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 môr-tele Chuká, anujú, jimé, môr-tele, 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 m Vete aí, eu vou dizer que você está aqui, loucura, 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 loucura. Meu Deus é muito obrigado, como eu gostei, eu não vou dizer nada. Meu Deus é muito obrigado, loucura, 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 loucura. Música 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei